Livre estou, livre estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou, eu saí pra... Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a Maria Passar na frente, pisar na cabeça da serpente Vai Jesus, pra me deixar em vinho, quer lavar meu coração O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Era uma simples menina e tudo ia bem E uma princesinha me tornei mais agressiva A Bíblia encontrou E tudo que era corpo Jesus endireitou Bom dia meus amores, estamos aqui pra mais uma videoaula Hoje é o que? Quinta-feira, quinto dia da semana E a data de hoje qual é? 3 do mês, 9 do ano de 2020 Nossa videoaula é o que? Matemática Mas antes de darmos início a nossa videoaula A tia quer saber uma coisinha de vocês Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem A tia vai deixar já o beijo dela E o abraço virtual pra vocês De início de videoaula E a tia tá morrendo de saudade Não vê a hora de estarmos todos juntos Agora vamos lá dar início a nossa oraçãozinha Que é a nossa oraçãozinha de agradecimento Vamos lá Cinco dedinhos nessa mão Mais cinco dedinhos nessa outra mão Vamos se juntar pra fazer a nossa oração Vamos fechar os nossos olhos Obrigada papai do céu Por mais um dia Por mais uma videoaula Pela minha saúde Pela saúde dos meus familiares E que isso tudo possa passar Amém? Vamos lá dar início a nossa videoaula Que hoje é matemática E nós vamos revisar os conceitos Maior, menor e mesmo tamanho Aqui a tia tem dois objetos A tia quer saber de vocês Qual é o objeto maior e qual é o objeto menor Vocês sabem o que dizer? Fala aí pra tia A tia quer escutar vocês Isso mesmo O pino vermelho é maior que a bola amarela E a bola amarela é menor que o pino vermelho Então qual é o maior? Isso, o vermelho E qual é o menor? A bola amarela Muito bem meus amigos A tia aqui tem duas bolas Qual é a cor dessas duas bolas? A amarela, né? Então a tia quer saber de vocês Se as bolas amarelas são do mesmo tamanho Isso mesmo As bolas amarelas são do mesmo tamanho E a tia aqui tem os livros dos conceitos A tia vai mostrar os conceitos Maior, menor e mesmo tamanho Pra vocês Vamos lá ver A tia vai abrir aqui os livros dos conceitos E a tia aqui tem dois animalzinhos Animalzinhos aquáticos A tia quer saber de vocês Qual é o animalzinho maior? A baleia ou a estrela do mar? Qual é o animal maior? Isso mesmo A baleia E o animalzinho menor? É a baleia ou a estrela do mar? Vocês sabem me dizer qual é? Isso mesmo A estrela do mar é menor que a baleia E a baleia é maior que a estrela do mar E aqui a tia tem dois animaizinhos E quais? Vocês sabem me dizer se eles são maiores ou do mesmo tamanho? Isso mesmo As borboletas são do mesmo tamanho A borboleta amarela é do mesmo tamanho da borboleta vermelha Então esse é o conceito maior, menor e mesmo tamanho Agora que nós revisamos os conceitos maior, menor e mesmo tamanho A gente vai apresentar pra vocês o numeral 22 O numeral 22 são dois números 2 Quando esses dois números se juntam Forma o outro numeral O numeral 22 A tia tem aqui alguns pinos e algumas bolas A tia quer saber de vocês quantos a tia tem ao todo Vamos lá contar com a tia A tia quer que vocês contem junto com essas Vamos lá A tia vai colocando dentro da caixa E vocês vão contando Acompanhando a tia Ou então vou pedir pra vocês contarem só Vamos lá A tia vai colocando as bolas E vocês vão contar A tia vai colocando as bolas A tia vai colocando as bolas A tia vai colocando as bolas Quantos vocês contaram aqui? A tia quer saber Muito bem Vinte e dois Vocês contaram a quantidade correspondente ao número 22 Tem quantos aqui? A tia quer saber Vinte e dois A quantidade correspondente ao numeral 22 Então meus amores Agora que nós revisamos os conselhos Maior, menor e mesmo tamanho E conhecemos o numeral 22 E sua quantidade Nós vamos fazer o que? A atividade Então vocês vão pegar a atividade de vocês Pegaram a atividade, o lápis Vamos lá A tia vai explicar Observe os desenhos e faça o que é pedido Pinte os carros que tem o mesmo tamanho Então vocês vão pintar os carros que tem o mesmo tamanho Circule o carro maior Vocês vão fazer o que no carro maior? Circular Muito bem Faça um X no carro menor E no carro menor vocês vão fazer o que? Isso mesmo Fazer um X no carro menor Bom, a segunda questão diz o seguinte Vamos aprender um novo numeral Então a tia apresentou aqui pra vocês um novo numeral E vocês vão reescrever esse novo numeral Que é o numeral 22 E a terceira questão Pinte a quantidade correspondente ao numeral 22 Então vocês vão contar quantas laranjas tem aqui E vão pintar o numeral correspondente Só corrigindo Vocês vão pintar até completar 22 laranjas Que corresponde ao numeral 22 Então meus amores O que vocês acharam da videoaula de hoje? Gostaram da aula de matemática de hoje? Que bom que vocês gostaram A tia fica muito feliz quando vocês gostam da videoaula Então a tia vai ficando por aqui Amanhã é sexta-feira Mas nós encontramos nesse mesmo horário aqui Um beijo Um abraço virtual E fiquem bem Tchau